Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Continuando aqui, né? Eu sabia que vocês iam querer, então eu já vou lá gravando aqui esse vídeo. Continuando aqui, né? Reagindo aos reprovados de vocês, gente. Vamos lá continuar, né? Então eu parei lá no shampoo Blonde Life, no Fue Nascente Abraé e tal. Aí Larissa Souza, Larissa Souza Andra, Souza Andra, comentou. A Mende Olhos Egípcios, a roxinha, a baixinha é tão forte que o meu cabelo, antes de ver, fica duro. Ela tá falando dessa aqui, gente. Mais uma que vai ser processada. Essa máscara é maravilhosa pra mim. Mas enfim, né? Quem sabe pode ter mudado aí a composição, né? Com os anos, não sei. Essa máscara aqui a minha eu tenho desde que eu criei o canal, né? Faz quatro anos. É maravilhosa. Agora assim, se você não se deu com ela, provavelmente você vai se dar com a Mende Olhos Gregos. Ela é um pouco mais fluida, sabe? Ela tem até uma leveza, tem uma textura de iogurte. Provavelmente você vai gostar mais dela. E aí Aldieldes comentou. Tô usando na base do... a Cicaterapia da Eudora. Shampoo áspero e máscara só dá volume. Então, muitas vezes acontece o shampoo abrir muito a cutícula e a máscara acaba não conseguindo voltar ali. A cutícula, né? O cabelo fica áspero, né? Então isso acontece bastante. Ela tá falando que tá usando a máscara na base do ódio. Não dá brilho. No outro dia... Como é? No outro dia tirar o cabelo. Eu acho que ela tá falando que no outro dia tem que lavar pra tirar do cabelo. Uma tristeza, mas é uma máscara que eu também não gostei não, sabe? Eu não achei, assim, a equivalente aos outros produtos da linha, sabe? Da Eudora Ciage, não. Agora, se você tá procurando uma hidratação, uma coisa assim, muito boa, aí você vai naquela outra que é a Micellar. Aquela ali me surpreendeu muito. Aí, Dani Lordeiro, After Party. Não gostei. Todo mundo diz que dá brilho e meu cabelo ficou opaco e pesado. Acontece, né? Assim, aquele produto pra mim é maravilhoso. Inclusive, ele tá lá no meu hall, né? No meu top dos livrinhos favoritos atualmente meus, né? Então eu gosto muito dele. E no meu cabelo, que é um cabelo ressecado, é um cabelo assim, textura média pra grosso, eu super me dei com ele, né? Tanto que assim, o meu eu já usei mais da metade. Mas acontece, né? Finalizador é aquele negócio, né, gente? Finalizador ou é a cereja do bolo, né? Pra trazer assim ainda mais embelezamento pro fio, ou às vezes acaba até tirando o brilho, às vezes o tratamento que você usa. Por isso que minhas resenhas quase sempre são sem levinho, tá? A linha de nutrição de Própolis, não senti nutrição. A verdinha, né? Não. Fala não dela, não. O meu amor pela queracista começou com aquele produto, menina. Já a Própolis, a Shiny, eu não sou chegada nela. Ela me dá brilho, mas eu não gosto da textura que deixa o meu cabelo, sabe? Já essa aí, eu gostei bastante. Gostei muito, muito mesmo. Mas se você quer uma nutrição mais potente, eu te indico, por exemplo, aquela... Vou pegar ela aqui. Essa aqui, ó, Damage Clinic. Essa aqui é maravilhosa, tá? Muito, muito boa mesmo. Essa aqui vem bem recheada de ceramidas. Três olhos e vem com ceramidas também. Então, ela é bem maravilhosa. Ela é aquele bálsamo, sabe? Então, você provavelmente vai gostar dela. Outra reclamação aqui de All Soft. Ludi Alice colocou All Soft desde a primeira vez. Nunca me deu um bom resultado. Já tentei de várias formas. 5, 10 e até 25 minutos. Uma tristeza, né? Em especial, a nova formulação. Ela veio mais forte, ela é no óleo de argã. Então, se for um cabelo que não se dá muito com óleo de argã, é difícil, gente. Muita gente não gosta máscara. Ela é realmente, eu amo e odeio. Ludi Alice também colocou aqui. Livim Mítico Oil da L'Oreal. Não gostei do cheiro e nunca entregou resultado bom pra mim. Já tentei. Esse aí, eu já tive esse, meu Deus. Eu acho que eu nunca tive o Livim. Eu tive a máscara, que também eu desapeguei. Sem dó nem piedade. Aquele cheiro. É um cheiro de cominho. Um cheiro, assim, de coisa, sabe? Árabe. Não gostei, não, daquele cheiro, não. Além do que, a máscara deixava meu cabelo meio emperrando. Não gostei, não, daquela, realmente. E aí, o Livim, acho que também eu nunca... Eu já tive, meu Deus, o Livim. Eu acho que eu já tive esse Livim lá no começo do canal, viu? Não tô lembrada, mas eu acho que eu já tive ele. Adriana Kratos colocou. Livim Frizz Desmiss da Redken. Nenhuma mudança. E o Thermal Spray Redken. Cabelo fica duro. Ai, amiga, não fala isso. Esse aqui. Ai, meu Deus. São maravilhosos pra mim. Enfim, assim, né? Cada cabelo mundo. Mas, assim, tô curiosa pra saber se é o Livim Frizz Desmiss da nova versão. Que o meu é a versão antiga, né? Mais uma vez, eu tô aqui falando. Então, Adriana, deixa aí um comentário se é a versão nova, tá? Porque aí eu já vou ficar meio assim. Porque eu tava esperando me acabar, né? Pra poder adquirir um novo. Outra reclamação do uso obrigatório, né? Beta colocou. O uso obrigatório da Truss. Fedido e não fez nada no meu cabelo. Ele faz até muito, né? Ele pode ter feito até a mais no seu cabelo. Ele é um produto bem reconstrutor. Lelê Muricy. Mais uma reclamação aqui de Vela Nutriente. Nutriente. Vela em vigo. Shampoo resseca. Linha fraca pelo Valum. Não compro de novo. Cabelo poroso. Pois é. Então, assim, eu depois que eu passei pela transição capilar, né? Que eu passei a usar até outros produtos, assim, mais maravilhosos. Realmente, a linha Nutriente da Vela ficou, assim, meio que escanteada, né? Eu gosto da Vela. Gosto bastante. Inclusive, eu gosto até daquela máscara de volume que ninguém gosta. Mas, realmente, a Nutriente é reclamação, assim, pra todo lado, né? Então, é uma linha, assim, que eu recomendo mais pra cabelos que estão mais normalizados. Ou, então, pra cabelo que vive escovando, sabe? Se você é aquela pessoa que finaliza com escova, você vai se dar bastante. Se você tem progressiva. Mas, se é aquele cabelo, assim, mais ressecado, realmente, não é a melhor indicação. Nesse caso, optar pela nova Nutriol, né? Que eu falei pra vocês que eu vou trazer a resenha, tá? Sandra Lima. Uso obrigatório. Cabelo ficou áspero e sem brilho. Muita gente reclama, né? Efeito rebote e reconstrução direto. Porque, assim, ele tem uma textura que ele vai deixando o cabelo bem molinho, sabe? Na hora, mas quando seca, fica assim, sabe? Ele fica... Se vocês observarem, ele tem uma cor bem branca, né? Uma cor, assim, branca. Então, aquilo branco é justamente proteína, queratina, certo? Então, realmente, ele é bem carregado na reconstrução. Cabertolin. Máscara da Revlon. Apenas o Livinho empresta. Concordo. É aquela máscara da Revlon. É, assim, é outro exemplo como se fosse a Nutrientes também. Não faz muita coisa pelo cabelo, não. Então, promete muito, mas não cumpre tanto, sabe? Eu acho que a Nutrientes até promete menos do que ela. Ela diz que vem, não sei quantos benefícios aí e tal. Mas o Livinho é fantástico demais, né? O Livinho, eu sou, até hoje, apaixonada por ele. É, Maju Saturnino. Soul Power. Máscara, creme de pentear. Tudo muito denso e sem resultado. Achei decepcionante. Eu também. Eu vou trazer ainda a resenha pra vocês da Soul Power. E, assim, eu usei a Soul Power, acho que umas duas vezes. As duas máscaras que eu tenho. Uma é a Butter e a outra, não lembro mais. E, assim, realmente me decepcionei, sabe? Não gostei. Não gostei mesmo. Mas aí eu pensei que era porque eu era muito cri-cri. Mas depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica o meu cabelo, tá? É, e o Livinho também não gostei, não. É, Nayana e Mousena. Control Freak. Contra... É... Tentei muito, mas ficou com efeito duro de gel. E se colocar o óleo junto, pesa. Não deu. Control Freak. Ah, é aquele... O gelzinho verde, né? Aquele ali. Eu gosto demais. Mas, menina do céu, meu cabelo fica, assim, muito fácil escovar. Eu lembro que eu passei ele no meu cabelo antes... É... Antes da minha mãe vir escovar, eu tava, assim, só secando por cima. Meu cabelo já tava, assim, lindíssimo. Mas, enfim, é do dia também, né? É uma pena. Muita gente... É outro produto, assim, que parece que é... O amo, eu odeio. Eu gosto muito, muito dele. O cheiro maravilhoso. É... Vivi Rock colocou... Shampoo roxo, estenda, queraziz, resseca meu cabelo. Mulher! Sério! Ai, meu Deus, eu sou apaixonada por esse shampoo. Ele tem um cheiro, assim... Meu marido diz que tem cheiro de novela das oito. Mas, assim, será que é coisa de lote? Porque, assim, o meu realmente deixa o meu cabelo muito gostoso. A versão rosa, a versão verde. Mas, muito obrigada aqui. Tá anotada a sua reclamação, tá? Bye também descolocou o shampoo oxi. Ressecou muito. Virou par. A menina, eu tive o shampoo oxi daquela linha de cabelo liso. Era um roxinho. Gente do céu, eu tava na transição capilar. Meu Deus, meu cabelo ficou assim. Deste tamanhão. Então, realmente, eu passei pra frente. Máscara, condicionador, tudo. Lani Rocha. Bad Head Small Talk. Creme multifuncional. Ele deixa o meu cabelo rígido e muito reconstruído. Como assim? Eu acho que na questão de reconstrução. É porque ele tem aquele efeito de deixar o cabelo um pouco mais durinho, né? De manter ali. Então, o segredo maior é deixar o cabelo muito molhado. Coloca ele na sua mão molhada. E aí, você ir passando aos poucos, né? Porque não dá pra pegar como um creme de potão, não, tá? Então, pra gente que tava acostumada. Eu, por exemplo, antes de eu começar aqui o canal. Antes de eu ter muitos produtos profissionais. É... Via sempre as pessoas, assim... É... Seca bastante o cabelo com a toalha. Pra aplicar geralmente produto da escala. Produz mais condicionante. Então, assim... Quando a pessoa vem de uma mentalidade assim. Pode ser que você realmente tenha aquele impacto. Porque ele é um creme muito denso. Ele tem até o efeito teia, né? Então, aquele creme, assim... Que parece uma cola, né? Ele tem uma textura de cola, né? Então, talvez seja isso. Então, Lana, eu não sei se você já tentou fazer dessa forma que eu falei. Deixar o cabelo bem molhado. Ou então, realmente, é porque não se dá. Eu já trouxe exemplo pra você. Meu cabelo fica muito maravilhoso. Mas é isso. Cada cabelo, um resultado. Estela Matos colocou... Terapiste. Acho que meu cabelo não estava apressando porque ficou duro. Deixei 3 minutos, 5 minutos e nada. É... Nunca deixou meu cabelo duro, não. Mesmo a versão nova que tem vitamina E. Né? Mas aí, nesse caso, assim... Provavelmente, seu cabelo não estava apressando. Mas eu digo uma coisa pra você. Todas as vezes que eu usei essa máscara Terapiste... Eu não sei se é porque meu cabelo, ele é ressecado por vida. O cabelo ficou muito incrível. Muito maravilhoso. Inclusive, eu trouxe a resenha, né? Com toda a linha. Poderia ter dado o maior efeito rebota da história, né? Porque eu usei o shampoo, o condicionador... Usei o shampoo, a máscara, o Livina, que é super potente. Nunca deixou, assim, meu cabelo com efeito rebote. Mas, né? Está anotada aqui a sua reclamação, tá, Estela? Nesses casos, assim, o que você pode fazer? Você pode usar como pré-shampoo, sabe? Eu sei que é um pré-shampoo da riqueza, né, gente? Assim, meu Deus do céu, seria... Mas, se assim, nada der certo, você não quisesse desfazer do produto... Você usa como pré-shampoo. Não com o cabelo seco. Porque senão tu vai acabar com a tua máscara em 5 minutos, né? Aí você umedece o seu cabelo, passa ela antes de passar o shampoo. Aguarda uns 3 minutos, sabe? E aí você lava pra ver se funciona. Eu faço isso, inclusive, com aquela trans. É a Net Magic, né? Que hoje em dia pesa bastante no meu cabelo de reconstrução. Então, assim, eu gosto muito desse efeito que ela dá com o pré-shampoo. Pode ser que você curta também dessa forma. É... Memórias de uma jovem peculiar. É o nome do perfil. Oil Reflections da Vela. Não gostei do resultado nem do cheiro. Achei super líquido. Então, ele é isso, gente. Eu já trouxe aqui. É um óleo que, inclusive, tem água na composição. Não é o problema em si ter água, né? Porque muitos serums, hoje em dia, tem água. Mas, assim, eu acho que, assim, é um produto muito fluido pelo valor cobrado, sabe? Eu prefiro, por exemplo, Dark Oil. Eu prefiro mil vezes esse aqui, ó. Dando os vorazes da Lola, que chegou aqui em casa hoje. Eu passei no meu cabelo. E já, assim, já me apaixonei. Então, assim, a gente aprende, infelizmente, na dor, né? Mas já fiz aqui um vídeo, né? Inclusive, acho que Vela nunca vai mandar nada pra mim, gente. Porque eu já malhei o pau no Oil Reflections da Vela. Tanto no Light, quanto nesse tradicional. É, CRVG Thaís. É, Livi Midolo Bamboo Alphapaf. Deixou meu cabelo rígido. Midolo é uma máscara, assim, é uma linha pesada de reconstrução. É uma linha que nunca deixou meu cabelo bonito, sabe? Eu sinto, realmente, o poder da reconstrução dela. Acho que eu nunca trouxe aqui no canal. Mas, assim, é um produto que eu sinto muita reconstrução. Então, assim, pra um cabelo que tá muito fraco, é maravilhosa. Mas eu não sinto um embelezamento. E o Livi, aí, realmente, é aquele produto sem enxágua. Então, é assim, é a potência da potência, né? Geralmente, os Livins das marcas profissionais, eles têm uma concentração mais alta do que as máscaras. Então, valeu aqui pela tua experiência, tá? Então, Thaís, também, aqui, comentou, máscara Inoar Doctor Nutrição. Pesa meu cabelo. Eu tô até com ela ali pra testar, né? Porque a versão antiga eu amava, assim, aquela máscara eu usei muito. A que vinha num potão, sabe? Acho que era 450 gramas, uma coisa assim. Eu usei muito na minha transão capilar, que meu cabelo vivia, assim, gente, na alta porosada. Coisa horrível! Então, eu usei bastante ela e gostei bastante. Mas essa nova aí, realmente, eu vou usar pra contar pra vocês, tá? Thaís também comentou, máscara de crescimento boticário. Deixa meu cabelo rígido. Essa eu nunca usei. Não tenho nada dessa linha. Acho que eu tinha só o tônico, mas não gostei. Acabei desapegando. Thaís também comentou que a máscara Murumuru da Rasco, eu deixo meu cabelo minguado. Essa é a nova versão da Murumuru da Rasco. Veio bem forte na nutrição. Muito mais forte do que a versão antiga. E ela também comentou que a máscara de hidratação micelar e odora pesa meu cabelo. Então, mulher, teu cabelo deve ser bem fininho, né? Nesses casos, você pode fazer, como eu falei, ali pra moça que usa terapista, né? Que não gostou, usa como pré-shampoo, tá certo? Então, essa, no caso da Eudora e da Rasco, dá pra você usar com cabelo seco, tá? Não precisa você molhar antes. Então, você vai usar, assim, seu produto realmente, né? Porque eu sei que não tá fácil comprar produto, né? Ela também comentou que o óleo AM Arganhensa, cheiro de óleo de cozinha. Vixe, esse aí eu nunca tive, não. Já tive a máscara, não gostei, desapeguei. Condicionador de abacate e boticário, não faz o mínimo condicionar. Eu não sei se é a versão nova, mas a minha versão antiga, eu gostava muito daquele condicionador. Jovenzinho comentou, produtos coreanos com cheiro herbal, cheiro de pinho, fixa muito e Deus me free só pelo cheiro mesmo. Então, assim, realmente, os produtos coreanos, eles são bem perfumados, em sua maioria, né? Não são todos, mas, assim, eles têm realmente um cheiro bem carregado. Por exemplo, a Keraziz, é aquela, a Própolis, é a verde, né? A Green Própolis tem um cheiro, assim, de pinho bem forte, tá? É, Saban de Cote, sei que nome é esse, sabe? Não sei. Nutriol e L'Oreal deixou meu cabelo muito seco, não sei como. Muita gente reclama dessa linha Nutriol. E se você tiver usado shampoo, especialmente foi por causa do shampoo. A Nutriol, inclusive, ela vem com proteína na compulsão, que desde a primeira versão, assim, né? Desde que eu tinha ela ali no começo do canal, não gostava. Aí, depois, eu ganhei um fracionado de outra reformulada, não gostei. Aí, essa nova reformulação também, eu já nem me interessei tanto em comprar ela, sabe? Niel e Silva, máscara, bananeira rasca, óleo Dark Oil, nutrientes, vela, shampoo terapista e brilhantes, vela. Ela não contou o porquê, né? Mas tá aqui anotado, tá? Juliane M. Souza, trauma da lanza, nunca consegui acertar a quantidade, o cabelo fica sempre duro. É um produto, assim, é um produto super concentrado. Tem reconstrução, nutrição, tem muita coisa ali. É tanto que nunca mais eu usei o meu, né? Pra escovar. Eu gosto, assim, dele pra escovar o cabelo. Se meu cabelo tiver muito, sabe, poroso e tal. Então, assim, mesmo que eu passo o shampoo e já passei ele direto pra escovar, fica bom. Então, você pode tentar fazer isso. Não usa nenhum tratamento e aí você passa o shampoo, passa ele e pronto, tá? Porque ele já é uma máscara sem enxágue, né? Já é um super levinho, tá bom? Tenta fazer isso. Linha ABC da Redken, que é o Silva, falou que deixou uma palha dura. Provável efeito rebote, né? Tanto em relação à acidificação, quanto em relação ao efeito reconstrutor. Essa linha ABC, ela não tem teratina, não sei o que, não sei o que lá. Mas ela tem uma reconstrução pela ação do ácido cítrico. Acho que é ácido cítrico, né? Que ela vem. Então, esse ácido, o que é que ele faz? Ele religa várias pontes do cabelo. Então, se você deixou especialmente o condicionador, ele é o mais forte da linha de tratamento, tá? Inclusive, a máscara, ela é super de boa. É a máscara de hidratação, ela é bem equilibrada. Agora, o condicionador, minha amiga, deixar por cinco minutos aí, o efeito rebote no meu cabelo já é certo, tá? Vivi e imagina, tá falando aqui, Ice Azul, porque não é o que vi nos vídeos. Parece que passei água no cabelo. Será que ela tá se referindo? Essa Ice Azul é a que eu não tenho. Mas eu tenho as outras. As outras eu acho maravilhosa, tá? A Detox e tal. Essa aí, realmente, eu não recebi, não. Daí, ela usa, não. Mas, é... Dizem que, assim, que é meio fraca, né? Então, assim, não é uma reconstrução, talvez, de super cronograma, sabe? Pra um cabelo que tá danificado. Não sei como é que tá o teu cabelo, Vivi. Me conta aqui nos comentários qual é a estrutura do teu fio. Bel Pérez comentou. Máscara, SP Lux Oil. Deixou meu cabelo seco. Provável efeito rebote da queratina. O que não acontece com a Nutri Oil, que é o relançamento, né? Que é o lançamento aí da vela. Que é a reformulação da SP Lux Oil. Então, nessa nova, a gente só tem nutrição. Não tem mais a queratina. Márvima Maria, eu sou apaixonada. Então, assim, provavelmente, você passou muito produto, né? Você secou muito o cabelo na toalha, sabe? Não é que eu esteja defendendo a todo custo, não, tá, gente? Porque, assim, é um produto que eu sei que dá potência dele. Então, pode ser que tenha acontecido isso com ela, tá? Bia Araújo 1. Shampoo Dark Oil. Meu Deus, meu cabelo ficou uma bucha, mas o cheiro é top. Menina, também. A minha amiga, olha, me deu uma amostra de shampoo, assim, um fracionadozinho. Então, minha gente do céu, meu cabelo ficou uma palha. Uma palha não tem máscara que dê jeito. Tem que usar acidificante. Então, realmente, não dá. Não dá. É só pra quem gosta mesmo daquele shampoo muito limpante. Lois Lane comentou que T-Hell Max Therapy senti que pesou muito. É aquela rosinha, né? Essa aqui, ó, ela pesa mesmo. Ela pesa de nutrição e ela pesa de reconstrução. Então, isso aqui, ó, hipernutrição e reposição de massa. A bicha é potente, tá? Tá aí anotado. Ela também comentou que a fitomanga deixou o cabelo dela rígido. E olha que a fitomanga nova não tem mais queratina, tá? Ela não... Ela só vem com proteína vegetal. Ela também comentou aqui... Ah, não. Aí já é outra pessoa, tá? Mari Crespa Alisada. Um super beijo. Sempre tá comentando lá também no Instagram. É... Nutriente Vela deixou meu cabelo uma palha. Até hoje, não sei porquê. Usei a linha toda. Então, vê só. Nutriente da Vela não tem nutrição de óleo. Mas, uma vez, vou falar. E, assim, aquele Goji Berry que tem ali. Goji Berry é tipo uma pimentinha, sabe? Até o cheiro é meio apimentado, né? Do produto. Então, o Goji Berry, ele tem muito colágeno. Então, talvez seja isso. Então, é uma linha que é de hidratação. Mas, quando você usa, de repente, a linha toda. Seu cabelo não tá precisando de uma reposiçãozinha. Aí, você pode sentir, realmente, que o cabelo ficou rígido. Mas, pode ser, também, pelo shampoo. Que tem um efeito um pouco mais lavante, sabe? Lu Rodrigues. Qualquer produto da Keracis. Linha Croma da Kerastase. Juba Widcare. Olha a amarela da Kerastase. Eu, mulher do céu. Vamos lá. Né? Então, produto Keracis. É... Tem gente que não se dá, né, gente? Tem gente que não se dá, também, com Kerastase. Tem gente que não se dá, com vela, de jeito nenhum. Com Eudora. E assim vai, né? Linha Croma da Kerastase. Ai, mulher. Eu vou ter que processar. É maravilhosa essa linha. Mas, assim, tá lotada aqui. A sua reclamação. Só falta eu dizer, assim, o porquê, né? O que é que acontece com cada uma. Mari Crespalizada também colocou que a cronologista da Kerastase esperava mais. Deixou meu cabelo bem... Nem bonito, nem feio. Vê só que tristeza, né, gente? Que a máscara não é barata, não. Nada dessa linha é barata, né? Então, assim, é uma tristeza isso no coração. É uma apunhalada, né? Liliane Rodrigues. Curl Express. Um shampoo limpa demais e a máscara não dá conta. Dinheiro no lixo. É... O shampoo limpa demais. Será que é o shampoo transparente? O shampoo transparente, ele veio justamente pra ser um shampoo anti-resíduos. Não sei como é que tava a tua estrutura de fio. Então, assim, esse shampoo transparente é pra que o nosso cabelo está com efeito build-up. Ou seja, várias camadas. É, por exemplo, lavei meu cabelo aqui hoje, amanhã eu vou e trago aquele retoque ali, sabe? De creme e tal, pra baixar o frizz, etc. E aí vai acumulando produto. Ele é pra esse momento, tá? O shampoo cremoso não resseca o meu cabelo. Eu não sei qual foi o shampoo que você usou, tá? E a máscara é maravilhosa. Mulher do céu. Mas, né, aparentemente teu cabelo aqui é loiro, né? Então pode ser que realmente precise de algo a mais. Nesse caso aí, acho que a Gold Quinoa seria melhor pro teu fio. É, Mácia Crespo alisada também, Night Spa, deixa o meu cabelo encebar todas as vezes que eu uso. O Night Spa foi feito assim pra você usar à noite e aí você enxaguar, né, lavar o cabelo no dia seguinte. Aí pode ser, né, que realmente, como o seu cabelo assim é alisado, ele tem... É, acho que ele tem uma estrutura de fio mais fina e aí realmente pode pesar. Ela também comentou que o Nectather me comprei com tanto expectativo e pesa demais o meu cabelo. Me conta se é a versão nova, a versão antiga. Por favor, me conta. É, gente, tá dando já nosso tempo aqui, tá? Máscara nutrientes também, gente. É, Ielma, acho que é Ielma Rodrigues. Nutrientes da vela, pensei que fosse a nutrição potente, cabelo seco, cacheado. Pois é, muita gente escorrega. É, lado B. É, ó, ó, o Lione da Imaz. Parece uma cola, deixa o cabelo encebado e duro, mesmo usando muito pouco. Muita gente falou isso aqui, né? Eu gosto, mas não é um produto que eu super amo, não. Eu gosto mais da outra versão, amarelinha, compridinha. É, shampoo da Arqueóis, normalmente limpante, shirlensosa. Uma máscara de quiabo da Plankton. Era boa, mas o cheiro era horrível. Desse aí não conheço. É, é, hum. Gabi Santos. Meninas, são três anos de BC, né? Que é Big Shop e foi tanta desgraceira. Mas, pra mim, falou que a Salon Line nada funciona. É, Salon Line também, pra mim, assim, eu tenho meio que um ranço, sabe? Mas aquela máscara de nutrição, de restauração. Vou deixar a imagem. É maravilhosa. Trouxe até resenha dela aqui no canal. É, cinta, leite, shampoo, Nutrify, L'Oreal. Meu cabelo ficou parecendo a palha. Esse aí, realmente, é uma cliente minha, é, super amiga, assim, já, do coração, sabe? Amarelinha, só usava e saía. O cabelo dela vivia seco, mulher. Milena, não sei o que tá acontecendo com o meu cabelo, não. Só uso L'Oreal. Qual L'Oreal que eu tava usando? Cabelo descolorido. Ah, esse aqui, Nutrify. Menina, saia desgraceira pro teu cabelo. Aí, troquei. Agora, o cabelo dela está maravilhoso. Hoje em dia, ela usa produtos coreanos, Miss Ancena, e tá muito feliz. Aquela, aquela linha, sabe? A laranjinha, ela gosta demais. Vicky Furtz, em força da L'Oreal, ressecou e dificultou embaraçar. O sensorial também ficou péssimo. Então, é a versão nova. Eu ainda não tenho a versão nova, mas eu sou apaixonada pela versão antiga. Thalia Braga, máscara morte súbita da Lola. Não vi diferença. Tentei todas as formas. Eita, essa aí é efeito rebote em reconstrução, ou então a coisa é muito leve, né? Clarice, máscara hidra detox da Eusef, deixa meu cabelo super ressecado, pontas espigadas. É uma máscara mais descondicionante, né? Então, assim, não é uma coisa, assim, que a gente espera tanto, né? É... Lado B, comentou, creme de jaborando e da Bustrat, máscara R.P. Ampolo, dez vezes. Shampoo e condicionador Color Goddess. Já falaram aqui. É... Jacksonol. Máscara quer a sua luz da vestir. Não é ruim, mas deixa o cabelo engraxado. É bem potente no óleo de coco. Então, tem que tomar até cuidado com aquela máscara, tá? Inclusive, a minha eu vendi. Eu gostei dela bastante, mas eu sabia que não seria uma máscara que eu ia usar com frequência. Muru Muru da Rasca. Na lei tá dizendo que o cabelo ficou palha puro, opaco, um horror. Se usou shampoo, provavelmente foi o shampoo. É... Juliana Dandan. Que o único condicionador é horrível. Então, só tem um condicionador. Eu até comentei pra ela que eu só tenho um condicionador, aquele de praia. E pra mim não foi essas coisas, não. É... Aquele stick da Betty Red. Isa Almeida colocou o pior. Ai, mulher, não fala isso. Que é a minha salvação aqui pra esse girassóque da minha cabeça. Mas, assim, é um produto que é uma cera, tá? Colocou no cabelo, não espere nada. A fixação. É só dar isso. Fixação. Tá bom? É Indar Macedo. Indira Macedo. Máscara da linha Ultimate Repair da Vela. Produto bem caro, com a Poco Ressalve. Ai, Deus. Amei essa máscara. Mas, assim, foi uma pena, né? Uma pena mesmo. Deixa eu ver aqui, gente. É, eu acho que aqui acabou, tá? Os comentários. Algumas pessoas eu respondi lá no Instagram. Outras, realmente, eu tô respondendo aqui, né? Porque não dá pra comentar todo mundo, tá? Mas deixa aqui tua reclamação também. Pode ser qualquer produto. Qualquer produto que Milena, fulano, batalã indicou que não deu certo. Você pagou, deu seu rim, tá ali pagando a parcelinha. Ai, gente, isso acontece muito comigo. Inclusive, aconteceu recentemente, né? Com um perfume aqui, ó, da Carolina Herrera. De um antigo VIP Rosé. O Elixir, minha gente, já trouxe a resenha. Não foi barato, tá? E, assim, fui também pelas resenhas. Enfim, gente. Mas foi esse aqui o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários aí as tuas opções que não deram certo também. Que eu vou adorar saber. E se eu não li teu comentário, né? Porque realmente passou batido. Mas eu tentei dar o print aqui em todos os comentários de vocês. E se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, muito obrigada por assistir, gente. Muito obrigada pela interação. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!